oi pessoal vamos brincar hoje a hora de 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 o que é isso é acertou quadrado agora o que será isso o que é isso círculo acertou círculo agora vem o mais difícil esse que será não sabe losango agora de novo que é esse losango agora esse qual é esse não não triângulo errei acertou triângulo agora esse é o não esse é o não não retângulo não qual será então não 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 é círculo não é triângulo não é losango é um retângulo é um retângulo não ai que medo é um retângulo mamãe agora deixa eu ver ah faltou um faltou uma amiguinha faltou esse olha aqui esse é um o ovo e um ovo né emails vai ser um ovo né agora tem cinco palavrinhas olha lá pessoal já sabe qual é né Vou misturar aqui Jairim, vai estar aqui misturado Mãe, coloca o sofinho Mãe, mãe, tira isso aqui, mãe O que? Tira aqui Tirar? Você não quer? Não Não? Tão de águas Ah, tá, então a mamãe vai mostrar, tá? Tão Deixa eu pegar, então, peraí Tadinha, você Vamos lá, um, dois, três Eu vou mostrar pros amiguinhos Enquanto a Jairim está Tá brincando na piscininha Deixa eu ver se eu acho aqui Cadê? Achei Vamos lá Nós duas estamos muito gripadas Bom, eu que fiz, né? Vamos lá A A A É É É I I I I Agora vem o O O O O Agora vem o U O Então vai ficar A A E I O O Ai, por que? Eu tô Eu tô brincando Não quer, mamãe, brinque, não? Quer? Então Ai, lá vai ela Ficou o vestigueto de novo Ai, que medo Ai Ai Então fala pra mamãe Qual é essa vogal aqui? Qual é essa? Qual é essa? A B C Não, qual é essa aqui? Qual é? B C Qual é essa letrinha? Letrinha Qual é essa, Iarim? Não sei Você sabe sim, amiguinha C 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 Agora vamos ver outra E essa, qual é? C C C C Não Nossa, você sempre fala, Iarim A, E, I, O, U A, E, I, O, U A, E, I, O, U U Essa é U? É Não, hoje você não quer falar direitinho, né? Ui Ah, tá faltando um, cadê? Daquele que tem a carinha de coração Lembra? Cadê? Onde será que tá? Não sei E agora? Quem sabe? Sabe Quem será que sabe? Mãe Hum Não sei procurar Você não sabe procurar? É Vou mandar o peixinho procurar Ah, mas ele tá mimindo Acordou Ele vai procurar pra Iarim Mãe Ele tá mimindo Não tá de noite Ah, não tá de noite Ainda tá de dia, né? Ah, tá Então tem que ficar acordado, peixe Você não pode dormir Tem que ficar acordado Ainda tá de dia Você não sabe, não? Que só pode dormir à noite? Agora não Acorda, peixe Acorda Acordou Eba Tchau, amiguinha Não Tchau, não Não Você quer que o peixe fique? Hum É É Mas o peixe quer ir embora O peixe Não Ele quer nadar, 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 nadar Né? Não Deixa eu ver Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui Tem um Um sapo O sapo Como é que faz um sapo? Eu não sei Sapo cururu A bela do rio Todo sapo com cordaria É porque com pi Como é a música do sapo, vai Vamos lá Um, dois, três O sapo cururu A bela do rio Quando o sapo Colaria É porque com pi A Iarim sabe cantar a música do sapo Nossa Palmas para você Ê Ê Ê Tá demorando Ui Já é Tem que sair do banho as amiguinhas Elas estão demorando muito Vai vestir roupa nas amiguinhas Enquanto ela vai vestir roupa nas amiguinhas Tchau Se inscreva no nosso canal E deixe seu like Beijo Tchau, tchau Tchau Tchau